A opção modas está em festa e quem ganha é você! Aqui você ganha até 50% de desconto nas compras à vista. É isso mesmo, até 50% de desconto. Blusas a partir de R$10,00 à vista, camisetas a partir de R$13,90 à vista, calça jeans masculina a partir de R$24,90. Comprando na opção modas você concorre uma super lavadora Electrolux, vale compras e ainda participa da promoção Cacoalda Prêmios. Opção modas, a sua melhor opção em frente à rodoviária. Cacoalda Prêmios